A CIDADE NO BRASIL 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 Boa! 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 Atenção, rodas em jogo. Boa! Boa! Quadra 3. Martini. Veterini. Caternete. Ueri. Quadra 3. Martini. Veterini. Caternete. Ueri. Quadra 3. 5 minutos de aquecimento. 5 minutos de aquecimento. Respeitaram 5 minutos de aquecimento. Cada 3. Podem! Podem! Briga! 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 O que foi o jogo? Perdemos seus dois. O que foi o jogo? 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 O que foi o jogo?